Bom, pessoal, o próximo conteúdo cobrado no nosso vestibular simulado também versa sobre Platão, um autor muito importante, né, lá no dia da prova do vestibular, a gente espera uma questão por autor. Aqui para o nosso simulado colocamos duas do Platão, tudo bem? E essa questão, ela trata de um tema específico da obra dele, relacionado com a questão da arte, da nímesis e do poeta, mas que seria basicamente o seguinte, qual é a constituição da alma humana? Então, relembrando rapidamente esse tópico, o Platão fala que o homem tem uma alma que é racional, que é inteligível, que é da mesma natureza das ideias e que vem do mundo das ideias. E essa alma racional, inteligível, ela contém todo o conhecimento possível e desejável. Ela conhece tudo o que deve ser conhecido, tudo o que é real, efetivo e verdadeiro, porque ela contém dentro de si o conhecimento das ideias. Quando esta alma, que é racional, se junta com o corpo, esse conhecimento não é perdido, mas ele é esquecido. E toda a teoria do conhecimento do Platão se resume basicamente nessa ideia, que não é muito comum para nós, né, que é a ideia de que conhecer é lembrar, é a teoria da reminiscência do Platão. Agora, quando esse indivíduo surge, né, o homem surge, essa alma racional está como que presa no corpo, mas no linguajar platônico, pessoal, ele utiliza o termo alma também para dois outros elementos que compõem o homem, que seriam as emoções e os instintos. Ele vai falar de uma alma irascível, de ira, né, relacionada às emoções, e de uma alma apetitiva, de apetite, relacionada aos instintos. Então, eu tenho, na verdade, uma teoria tripartite da alma no Platão. Uma alma dividida em três partes, ou três almas. Uma alma racional, uma alma emotiva e uma alma apetitiva, né, instintiva. Essas duas almas, aí a emotiva e a instintiva, elas são afetadas diretamente pela poesia. E a poesia em nada contribui para a reminiscência da parte racional da alma. Tudo bem, pessoal? Então, a poesia é mais uma vez negativa, porque ela afeta justamente os elementos irracionais da alma. Que seriam aí as emoções e os instintos, basicamente. Então, nós temos que pensar, prestar atenção nesse entorno, né, para poder resolver essa questão com sucesso. Mas, então, vamos lá para a questão do número 57 do nosso simulado. Ela tem um enunciado bem curtinho, um comando bem direto, bem objetivo. Diz assim, ó, com base no texto e na crítica de Platão, ao caráter mimético das narrativas poéticas e da arte, de modo geral, pessoal, e sua relação com a alma humana. É correto afirmar o quê? Vamos lá. Letra A. A parte racional da alma, considerada superior e responsável pela capacidade de pensar. Até aí tudo bem. Até aí está correto. É elevada pela natureza mimética da poesia a contemplação do bem. Aí está errado, pessoal. Porque a alternativa dá a entender que justamente a natureza mimética da poesia potencializa a parte racional da alma, levando ela à contemplação do bem. E não é isso que acontece. A poesia é negativa. Ela obscurece ainda mais e torna mais difícil a reminiscência por parte do elemento inteligível e racional da nossa alma. Portanto, a letra A está errada. A letra B. O uso da mímese nas narrativas poéticas para controlar e dominar a parte irascível da alma. Mas a mímese não controla e nem domina a parte irascível da alma. Pelo contrário, ela exacerba, ela acentua o elemento irracional. Portanto, a letra B está errado. Letra C. A poesia imitativa, reconhecida como fonte de racionalidade e sabedoria. Espera aí, mas a poesia imitativa justamente afasta o homem do conhecimento e da verdade. E não aproxima. Portanto, ela não pode ser fonte de racionalidade nem de sabedoria. Já de cara, temos um erro na letra C, na alternativa C. Ideia completa. Deve ser incorporada ao estado ideal que se pretende fundar. Porém, tanto no livro 3 da República como no livro 10, existe uma condenação do poeta. Existe uma condenação da arte imitativa. Portanto, ela não é incorporada ao estado. Temos um segundo erro na letra C. A letra D. O elemento mimético cultivado pela poesia é justamente aquele que estimula, na alma humana, os elementos irracionais. Os instintos e as paixões, correto? É isso mesmo? E ao fazer isso, ao estimular os elementos irracionais, eu estou, ao mesmo tempo, dificultando o elemento racional de se apropriar ou de relembrar, não é? E de retomar o controle sobre o conhecimento que está dentro da parte racional da alma. Então, a letra D está correta. E a letra E. A reflexividade crítica presente nos elementos miméticos das narrativas poéticas. Porém, eu tenho um equívoco aqui. Porque a reflexividade crítica não é típica da arte mimética, mas sim típica da filosofia e da ciência. Então, temos um equívoco na letra C, que torna essa alternativa incorreta. Portanto, a alternativa correta, letra D, o elemento mimético cultivado pela poesia é justamente aquele que estimula, na alma humana, os elementos irracionais, os instintos e as paixões. Letra D, correto.